Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Horário de verão, à meia-noite do próximo dia 15, os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Nos últimos 10 anos, a medida tem possibilitado uma redução média de 4,5% na demanda por energia nos horários de maior consumo. Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar esportes? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16 de outubro, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias de novo horário e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a aprovação chega a 80%. Ah, eu acho que o dia fica mais longo. A gente acaba aproveitando aqui a parte do final da tarde, né? São pouco mais de 6 horas da tarde e o sol já se pôs. Com a proximidade do verão, os dias estão ficando mais longos. E com o novo horário, o país vai economizar energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, essa economia pode chegar a 147 milhões de reais. É como se a cidade de Brasília, que tem 2,8 milhões de habitantes, ficasse sem consumir energia elétrica durante 30 dias. Essa economia, apesar de percentualmente ser praticamente a mesma, do ponto de vista de valor de energia, quantidade de energia, cada ano ela aumenta. Mais de 300 militares brasileiros que estão no Haiti foram levados para áreas isoladas do país para ajudar o governo haitiano. O pedido veio da Organização das Nações Unidas. O furacão Métio passou pelo Haiti de forma avassaladora. A velocidade do vento passou de 240 quilômetros por hora. A força da água fez várias pontes desabar, isolando os acessos ao interior do país. A grande dificuldade da ONU e das Forças Armadas Brasileiras é chegar aos locais mais isolados, onde estão pessoas feridas, que perderam casas e estão sem alimentos. O efetivo brasileiro da Força de Paz da ONU, que atua no Haiti, realizou ações de apoio à população que foi atingida. E a Organização das Nações Unidas pediu reforço e o apoio das tropas brasileiras para as áreas mais destruídas do Haiti. As cidades ficam a mais de 200 quilômetros de carro da capital, onde fica a base do Brasil atualmente. A operação internacional é liderada pelo Brasil e tem o maior contingente de tropas, com 850 soldados. No Haiti, o furacão Matthew deixou mais de 800 mortos. O furacão agora está na região norte da Flórida e segue para os estados de Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Os idosos representam hoje quase 14% da população e esta semana foi especial para eles. Muitas cidades promoveram ações em comemoração ao Dia do Idoso, mas os cuidados devem durar o ano todo. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Thaisa Dias. Há quem veja os idosos como pessoas menos ativas, mas isso está longe de ser verdade. Eles estão cada vez mais preocupados com os hábitos saudáveis. O estímulo à prática de exercícios físicos é uma das ações propostas pelo Ministério da Saúde para promover o envelhecimento saudável. Nesse centro de saúde, em Brasília, as atividades são diárias e quem participa sente a diferença. Você tem mais disposição para se alimentar, se alimentar melhor, você tem um sono melhor, consequentemente você tem mais disposição para qualquer coisa. E por outro lado, tem menos doença. Às vezes a gente tem alguma dor na cintura, dor nas pernas, faz um exercício e melhora. O Brasil tem hoje cerca de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número que já alcança a proporção de quase 14% da população. Por isso, o governo desenvolve cada vez mais políticas para esses brasileiros. O Ministério da Saúde, todo ano, tem a campanha de vacinação contra a influenza e a população idosa é uma das beneficiárias. No último ano, nós tivemos uma cobertura de 97% das pessoas idosas foram vacinadas. Além dessa, outras vacinas também, para pneumonia, teto, hepatite B, por exemplo. Nós também temos diversas ações desenvolvidas pela atenção básica e por outros setores, também outros níveis de atenção. Na atenção básica, nós temos, por exemplo, as academias da saúde, o acompanhamento nos domicílios pelas equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde também tem investido na orientação sobre alimentação saudável. A dona de casa, Norma, já adotou o conselho. A alimentação, primeiro que nada, é deixada muito as frituras, como muito mais frutas, mais verduras. Que belo exemplo, né? E o Ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou nesta sexta-feira a liberação de 80 milhões de reais para a educação básica em todo o país. Os recursos vão ser destinados ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC da Educação. Obras vinculadas ao plano de ações articuladas e ações na educação básica. E começa neste sábado a quarta e última etapa do simulado Hora do Enem de 2016. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. É só acessar no site horadoenem.mec.gov.br. Com 180 questões, a prova será mais extensa, que é já realizada neste ano, e terá perguntas sobre língua estrangeira. O simulado pode ser feito até o dia 16 de outubro. O Enem este ano será nos dias 5 e 6 de novembro. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Obrigado.